Estamos de volta com o programa da comunidade. Você pode ligar e participar por 3307-3951-3307-3952. Mas agora, presta atenção ao recado. Tá pensando em fazer algo exclusivo aí na sua casa? Uma grande dica para quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo que você precisa com qualidade, você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus. E projetista muito capacitado para fazer projeto único para você, com sofisticação, requinte e design, de acordo com o seu estilo. E não para por aí, não. A Casonato também tem fabricação própria, com as marcas Casonato Modulados e Casonato Planejados, com prazo de entrega em até 25 dias. Isso mesmo, 25 dias para fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada. Aberta de segunda a sexta, das 9 às 6 horas da tarde e no sábado, de 8 ao meio-dia. Vem para Casonato, não perca tempo. Agende a visita de um projetista pelo 3645-5566. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência e participação diária no programa Agora, o programa da comunidade, que hoje, dentre todos os destaques, também traz o assunto do dia, meu amigo. Sabe aquela história que deve virar aí um roteiro de curta-metragem, uma história amorosa, passional, que acabou se transformando em um caso policial que ganhou repercussão em todo o Brasil. Marceline Schumann é a protagonista desta história. Ela e os outros dois envolvidos no triângulo amoroso devem ser ouvidos hoje na primeira audiência de instrução lá no Fórum Enoque Reis. Daqui a pouco nós vamos trazer informações sobre isso. Tem imagens na tela da Marceline, para quem está em casa, relembrar quem é a pivô de toda essa história. Essa aqui é a Denise Silva, a estudante universitária que acabou sendo vítima dessa tentativa de homicídio. E esse aqui, esse aqui, meu amigo, é o garanhão da história. É o empresário Marcos Souto. É ele que, alguns chamam ele de come-come, de pac-man, de Don Juan. Tem tantos adjetivos, mas ele tem aquela, sabe aquela máxima de que quando o caboclo nasce, a mãe, ao invés de passar talco, passa açúcar? Pois bem, eu acredito que ela se aplica ao Marcos Souto, que, segundo informações aí dos bastidores, é um profundo frequentador de academias de ginástica da capital amazonense. A minha mãe tem... Mas ele não malha, não. Ele não é muito de malhar, não, mas frequenta as academias. O Jefferson Muniz está rindo ali, que ele sabe que é verdade, ele vai só nas academias. Pois bem, está aqui. Imagens da Marceline, imagens do crime. No momento em que a Denise Silva entra no carro, e aí vem lá o McDonald's e atira, né? Essas são imagens... É o salsicha ou é o McDonald's? É o salsicha, né? E aí você observa essas imagens logo depois. E, segundo a Marceline, não se tratou de uma tentativa de homicídio por conta de um envolvimento amoroso, mas apenas de uma cobrança de dívida. E ela aparece aqui ao lado do investigador, do Geraldo, da Homicídios. E aqui aparece ela ao lado da rival. Pois bem, os três hoje devem ser ouvidos no Fórum Enoque Reis. As nossas equipes estão lá dispostas, aguardando o desenrolar de mais esse dia, que deve trazer novidades acerca desse caso. Há, inclusive, informações de bastidores, informações de juristas que acreditam que Marceline pode sair do Fórum hoje em liberdade. Isso depende das articulações do advogado dela, hein? Tudo indica que isso possa acontecer nas próximas horas, depois da audiência de instrução. É um caso polêmico, é um caso que chamou bastante a atenção da polícia e que deve ter novos elementos a partir de hoje, depois da audiência de instrução. E você vai acompanhar todos esses detalhes ao longo do programa agora, o programa da comunidade. São 11 horas e 14 minutos. Olha, nós vamos falar neste momento de uma questão muito delicada e é de interesse nacional. ontem o programa agora mostrou aqui a prisão de colombianos envolvidos com tráfico de drogas e a gente entende, aliás, as forças de segurança do Brasil entendem, sabem disso, existe um trabalho de inteligência que é realizado e elas sabem que em 95% de toda a pasta base de cocaína que entra no Brasil e depois é distribuída para o restante do mundo passa pela fronteira do Brasil com a Colômbia. Onde estão os maiores cartéis do narcotráfico? Onde estão os operadores do crime organizado que tem como base o tráfico de drogas e também o tráfico de armas? E são nessas fronteiras que a presença da Polícia Federal ainda é frágil porque não há investimento efetivo para aparelhar a Polícia Federal e dar mais resultado ao trabalho desses agentes nas fronteiras que nós temos aqui. Duas se destacam. A fronteira Tríplice em Tabatinga onde está ali o Brasil onde está a Colômbia e o Peru e também a fronteira de São Gabriel da Cachoeira onde nós temos ali também dois países Colômbia e Venezuela. É delicada a situação nessas áreas e quem tem efetivamente trabalhado para guardar as nossas fronteiras fazendo inclusive um trabalho que não é dele é o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro por meio dos seus pilotões avançados são chamados pelotões especiais de fronteira. Ali estão brasileiros estão indígenas pessoas que são voltadas para a defesa do território nacional em situações de isolamento inclusive e também de infraestrutura precária. A gente não imagina mas muitos soldados brasileiros muitos soldados brasileiros hoje em pelotões especiais de fronteira estão com suas famílias vivendo o isolamento vivendo a falta de elementos básicos para defender o nosso território e tem muitas vezes que tomar água da chuva água da chuva porque não tem uma estação de tratamento não tem um poço artesiano e isso demanda investimentos e foram esses investimentos que acabaram sendo cobrados pelo Comando Militar da Amazônia durante a visita do Ministro da Defesa aqui a Manaus e também a um pelotão especial em São Gabriel da Cachoeira. São 11h17 o resultado dessa visita você acompanha agora na reportagem que eu fiz com o repórter cinematográfico Gato Júnior solta aí diretor verde a perder de vista a floresta entrecortada por rios é um dos maiores patrimônios do Brasil esta é a fronteira norte uma região isolada e selvagem na linha que separa o território brasileiro da Colômbia e Venezuela uma região estratégica para a segurança nacional esta porção conhecida como cabeça do cachorro no noroeste do Amazonas também é uma das principais áreas de operação do narcotráfico colombiano A base de operações do exército nesta região é o município de São Gabriel da Cachoeira onde está a 2ª Brigada de Infantaria de Selva este batalhão é responsável pelos pelotões especiais de fronteira destacamentos que além de assegurar a presença do estado no território amazônico ainda desempenham ações humanitárias e de combate ao tráfico internacional de drogas um dos sete pelotões de fronteira está localizado a 150 quilômetros de São Gabriel da Cachoeira em uma área indígena índios e soldados convivem sem conflitos mas compartilham as mesmas dificuldades Gilmar Padilha serve aqui há 5 anos quando chegou a Maturacá o filho mais velho ainda era bebê no período outros dois nasceram na fronteira de tudo que eu aprendi aqui eu vou passar para ele daqui mais tarde a senhora tem orgulho do trabalho que o seu marido faz? acho de muito muito orgulho dele eu espero que ele termine os sete anos oitavo ano sei lá mas eu vou estar aqui com ele ao lado dele mais de 30 militares como o Gilmar escolheram este lugar para servir eles são chamados guerreiros de selva porque estão treinados para defender o território nessa região para se ter ideia do desafio o quinto pelotão especial de fronteira é responsável por monitorar 250 quilômetros ao longo do Parque Nacional Pico da Neblina chegar aqui só de helicóptero ou de avião e além do isolamento o militar ainda enfrenta condições precárias de abastecimento de água energia e comunicação as dificuldades dos pelotões especiais de fronteira foram expostas pelo comandante militar da Amazônia durante visita do ministro da defesa Amaturacá o general Teófilo Gaspar reforçou a missão do exército nesta parte do Brasil nós temos urgentemente que trabalhar na infraestrutura quando eu falo infraestrutura eu criei essa trilogia de água porque não é admissível que a gente esteja pelotão hoje tomando água da chuva energia nós temos um gerador se esse gerador tem um problema fica sem energia o pelotão ou as comunicações e quando eu falo em comunicações eu falo nas pistas principalmente nas comunicações via rádio uma televisão uma internet que dê dignidade ao nosso pelotão que está lá lideranças indígenas de quatro comunidades da etnia Yanomami também fizeram reivindicações ao ministro a prioridade é energia elétrica porque nós nós ficamos muito no escuro porque eu tenho problema 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 com esse gerador temos que avançar muito e estamos preparando orçamento mesmo nesse ano que é um ano de aperto fiscal para que a gente possa primeiro dar a manutenção aquilo que já existe e ter um planejamento todo de expansão Jax Wagner ainda conheceu o trabalho realizado pelo exército em São Gabriel como este centro onde são oferecidos serviços básicos e humanitários aos indígenas que chegam ao município o hospital de guarnição de São Gabriel da Cachoeira é outro exemplo da importância das forças armadas nesta região guardando as fronteiras o soldado brasileiro supera o isolamento em uma das regiões mais inóspitas do mundo o exército precisa de investimentos tão importantes quanto a própria manutenção da floresta muita gente muita gente mesmo que acaba pensando mas por que o Brasil precisa investir no exército por que o Brasil precisa ter soldados se o Brasil não está em guerra se o Brasil é um país que media inclusive a paz em diversos locais onde há conflito muito bem o exército a missão hoje do exército principalmente na região de fronteira na fronteira norte o que a gente chama inclusive de calha norte do país que é toda essa extensão da Amazônia dessa área de selva de rio uma área de difícil acesso é fundamental e a gente diz o seguinte não apenas para assegurar a soberania nacional a segurança nacional nessa área de fronteira mas o papel do exército é fundamental do ponto de vista humanitário você que está nos assistindo não imagina o quanto é difícil para comunidades isoladas na região amazônica ter acesso a por exemplo serviços básicos de saúde e o exército consegue levar isso em regiões cuja saúde é precária precária mesmo não é só em São Gabriel da Cachoeira no quinto pilotão especial de fronteira que isso acontece não em diversas partes da nossa Amazônia eu falo isso com conhecimento de causa seja lá no rio Purus lá no alto Purus mesmo em Santa Rosa do Purus onde está a presença do exército fazendo esse trabalho da segurança das nossas fronteiras mas também um trabalho humanitário fundamental ou seja em Maturacá como a gente acabou de acompanhar aqui na região da cabeça do cachorro aqui no alto rio negro o exército é fundamental nesse ponto de vista e precisa ser aparelhado quando a gente fala de aparelhado nós estamos falando não é só de armamento não é só de munição mas precisa de infraestrutura básica para esses guerreiros de selva que estão renunciando a estar em uma capital de uma outra forma de uma outra maneira que aqui também estão oficiais médicos oficiais enfermeiros farmacêuticos veterinários trabalhando para levar aos distantes lugares desse país cidadania por meio de um trabalho humanitário e é dessa forma que precisa ser visto o exército brasileiro principalmente na região amazônica eu fiquei muito feliz no momento em que o comandante militar da Amazônia chegou em Maturacá e literalmente enquadrou o ministro da defesa que não conhece nada de Amazônia foi a primeira vez que ele esteve aqui primeira vez que ele desembarcou nesse solo amazônico e pôde ver um pouco do quanto é difícil viver aqui nessa região principalmente para quem está nos municípios do interior e em comunidades isoladas e aí o comandante militar da Amazônia general Teófilo disse olha nós precisamos de infraestrutura nos pelotões especiais de fronteira e diga-se de passagem volto a repetir aqui nesses pelotões não estão apenas militares não estão militares apenas nesse quilotão especial de fronteira aqui tem comunidades indígenas do entorno que vivem e também dependem de toda a infraestrutura que é provida pelo exército brasileiro nessa área inclusive a infraestrutura de saúde quando o departamento de saúde indígena falha o DICEI consegue ser muito pior do que o que os índios reclamam só quem conhece essa realidade pode falar então quando o DICEI falha o departamento de saúde indígena falha o exército está lá para cumprir a sua missão humanitária remover pessoas doentes com suas aeronaves com poucas horas de voo aeronaves que precisam ser renovadas e não são com pouco combustível com pouca infraestrutura ele consegue resolver problemas que são de todo o país e que o governo federal não consegue de maneira nenhuma resolver mas não consegue mesmo e aí a gente se pergunta caramba no meio de tantos escândalos no meio de tanta tanta coisa que faz o Brasil perder dinheiro público a gente ainda tem muitos brasileiros principalmente nessa região de fronteira sofrendo e morrendo pela ausência de serviços públicos o exército graças a Deus está aqui e faz essa ligação essa ligação justa entre o brasileiro isolado e a cidadania a que ele tem direito são 11 horas e 26 minutos nós vamos continuar falando lá de São Gabriel da Cachoeira na região de fronteira para trazer uma informação sobre uma equipe da polícia militar que trabalha lá na fronteira e que estava em uma lancha que acabou naufragando nessa lancha nessa embarcação havia 7 pessoas uma está desaparecida quem vai trazer os detalhes para a gente na tela do agora é o repórter Fred Rocha Olá Fred Olá Amaral a lancha naufragou ontem por volta das 7h30 da noite no município de São Gabriel da Cachoeira distante a 858 km de Manaus segundo informações haviam 6 ocupantes na embarcação um major da PM identificado como Glauco a esposa dele um capitão da PM uma advogada uma escrivã e um agente da polícia federal identificado até o momento como Robert Val todos estavam de colete salva-vida mas o policial federal é o único que está desaparecido os outros ocupantes passam bem segundo informações da polícia a lancha vinha da comunidade de Curucuí quando o naufrágio aconteceu após buscas a embarcação foi encontrada à deriva na comunidade Tapajós agora as buscas permanecem pelo agente da polícia federal Amaral eu volto com você ao estúdio Obrigado Fred pelas suas informações informações lamentáveis a navegação é muito difícil na região de São Gabriel da Cachoeira no Alto Pio Negro existem muitas pedras corredeiras isso dificulta ainda mais a navegação naquela área as pessoas têm que ter muita prática e principalmente a gente está falando de uma navegação noturna o que requer ainda mais cuidado isso precisa ser investigado por que essa embarcação estava navegando noturnamente em uma área de difícil navegação onde isso não é aconselhável precisa ser feito um inquérito por parte da marinha para apurar as causas as responsabilidades porque nós estamos falando agora de um agente da polícia federal que está desaparecido não se tem informação se ele se afogou não se tem informação se ele morreu mas os outros ocupantes os outros seis foram encontrados estavam com colete e salva-vidas foram encontrados e podem fornecer informações que levem a uma conclusão exata você vai ter outras informações sobre isso logo mais no jornal em tempo nós estamos acompanhando e apurando todos os fatos todas as últimas informações que vem lá de São Gabriel da Cachoeira na região do Alto Rio Negro onde volto a dizer a navegação requer muito cuidado muito cuidado para você ter ideia de como é complicada essa área do Rio Negro ali na cabeça do cachorro no ano passado só na sede do município de São Gabriel da Cachoeira foram registrados 20 afogamentos 20 pessoas perderam a vida ali em frente à cidade de São Gabriel tem imagem da frente da cidade de São Gabriel aí Cristiano lá no meio daquela reportagem tem uma imagem que mostra muito bem ali bem na frente à frente de São Gabriel que tem uma praia ali tem muitas corredeiras nessa área vou já mostrar aqui para você o Cristiano está procurando ali vou já mostrar para você 20 pessoas perderam a vida e isso é aquilo que é registrado efetivamente aquilo que se tem informação que alguém vai lá e reclama olha fulano está desaparecido vamos fazer busca o corpo de bombeiros vai lá a marinha vai lá fazem busca e de repente encontra e tem uma situação inusitada e que para mim é trágica às vezes ao ir fazer busca por uma pessoa o corpo de bombeiros acaba encontrando outra vítima de afogamento observe como é complicado está aqui isso aqui é a frente de São Gabriel da Cachoeira aquela praia que fica ali bem na frente da cidade bem na frente do município aqui é a bela adormecida aquela formação de montes que tem ali em São Gabriel muito conhecida é um cartão postal São Gabriel da Cachoeira uma das cidades mais belas desse estado do Amazonas e nessa área aqui de corredeiras que fica na frente do município muita gente acaba perdendo a vida 20 só o que foi registrado no ano passado o número de afogamentos requer muito cuidado a navegação requer muito cuidado mesmo e eu não imagino porque que essa equipe estava navegando noturno em um período complicado cuja navegação requer tanto cuidado isso precisa ser explicado porque nós estamos falando aí de um agente da Polícia Federal que está desaparecido e as buscas seguem e ao longo das novas informações nós vamos atualizando você também que está nos acompanhando aí do outro lado são 11 horas 31 minutos está na hora de dica Marcia Lasmar está pronta para trazer para você aquele recado de sempre Marcinha Olha só Maral sabia que o enfraquecimento dos ossos é uma doença que afeta milhões de brasileiros Calcitran é um repositor de cálcio indicado para combater esse mal vejam como o calcitran funciona a falta de cálcio é a principal causa da osteoporose doença que enfraquece os ossos a osteoporose provoca deformações na coluna dores nas juntas e é uma das principais causas de fraturas com um comprimido de calcitran ao dia você repõe as suas necessidades diárias de cálcio milhares de pessoas já se beneficiaram com calcitran viu só calcitran é seguro e eficaz no combate a deficiência de cálcio no organismo calcitran é potente e age rápido combatendo e prevenindo o enfraquecimento ósseo você encontra calcitran em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais na rede de drogarias angélica ou farmabem eu disse drogarias angélica ou farmabem mas preste atenção ao chegar na farmácia não aceite outro peça calcitran calcitran osso duro na queda viu calcitran tem a garantia de qualidade dive com o parma volto contigo Amaral 11 horas 32 minutos ainda nesta edição o programa agora traz outras informações sobre o caso Marceline Schumann ela é ouvida junto com os outros dois envolvidos nesse triângulo amoroso que por pouco não terminou na morte de uma pessoa o programa agora ao longo de toda essa edição vai atualizar sobre as novidades deste caso que teve repercussão nacional 11h33 a gente volta já e aí e aí Legenda Adriana Zanotto